Não venho na manhã, me uso no tolado, desnordado do céu E a gente não se desce, não venho no salão Enquanto a banda toca uma canção apaixonada Venho, venho na pista, moro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista volta Gostar uma canadinha acima Eu gosto de dançar, dançar com minha amada Não venho na manhã, me uso no tolado, desnordado do céu E a gente vai se enraxer, morrer no salão Enquanto a banda toca uma canção apaixonada Venho, venho na pista, moro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista volta Dançar, venha na gente, imagina o salão já tá Venho, venho na pista, moro com minha amada Enquanto a banda toca uma canção apaixonada Venho, venho na pista, moro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista volta E fica mais gostoso quando a pista volta Dançar, venha na pista, moro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista volta Enquanto a banda toca uma canção apaixonada E fica mais gostoso quando a pista volta E fica mais gostoso quando a pista volta Dançar, venha na pista, moro com minha amada Eu não vou levar ao vivo Seja na vez de sofrer 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 Seja na vez de sofrer